Veja, aqui está o que o evangelismo moderno não entende, você só pode conduzir uma pessoa até certo ponto, você não percebe isso, e você não pode substituir a obra do Espírito de Deus por algum pequeno método de tirar um versículo de contexto, levar a pessoa a orar uma oraçãozinha e declarar salva de forma papal, você não percebe isso, e você rouba isso das pessoas com seu pequeno estúpido evangelismo, você rouba isso das pessoas, você me diz, oh você está tão bravo, suas palavras são tão duras, porque eu não deveria estar ao ver o evangelho ser prostituído desta forma, e homens passando por algum processozinho, você não entende, pessoas não são números, elas tem olhos com cores diferentes, e eles tem cabelos com cores diferentes, e eles são diferentes em seus corações com diferentes problemas, e choram por razões diferentes, e eles são pessoas, eles não são grupos de pessoas, eles são pessoas, eles precisam de Cristo, e você os faz passar por um método patético e assinar um cartão de uma decisão e os declara salvos, e pela graça de Deus alguns realmente são salvos, mas não é por causa de você e apesar de você, e quanto a lidar com uma alma, qual o valor você põe em uma alma? Em um caso um evangelista disse, ore e convide Jesus para entrar em seu coração, a pessoa disse, bom, eu não me sinto confortável em orar em voz alta, não tem problema, simplesmente ore em seu coração, bem, eu realmente não sei como orar, está tudo bem, eu oro por você e você repete as palavras depois de mim, quantos de vocês já viram isso acontecer? Você repete depois de mim? Como que é isso? Ok, nós faremos assim, eu irei orar, e se é o que você quer dizer a Deus, aperte a minha mão, eis o poder de Deus. Eles nem sequer mencionam Jesus, eles mencionam uma decisão e uma oração e a sinceridade deles, ou suposta a sinceridade no lugar de, eu sei que estou salvo, eu estou olhando para Jesus, eu estou confiando nele, eu me lancei sobre ele, eu fiz o meu depósito, e eu sei que ele é capaz de guardá-lo até aquele último dia, algo contínuo, e não uma vacina, já fiz isso, não, a evidência que você já fez aquilo, é que você continua fazendo, vocês entendem? O primeiro se posiciona, ele está tremendo, o soldado o acerta com a lança e diz, confesse, e ele diz, Jesus est inquírios, Jesus é Senhor, e o soldado corta a cabeça dele, ele cai no chão, e o próximo toma seu lugar, Jesus é Senhor, e eles o matam, e o próximo evangelismo toma seu lugar, Jesus é Senhor, e eles o matam, e então o evangelismo moderno na América pega essa passagem, e eles dizem, se você orar agora essa oraçãozinha, você confessou Jesus como Senhor e você está salvo, você enxerga o que nós fizemos, isso não é nem perto o que o texto significa, é lamentável o que nós fazemos, você é salvo somente por intermédio da fé, crendo, e olhando as escrituras, e o espírito testemunhando a você que isso é verdade, você confia em Cristo, a evidência disso, que você realmente creu, e que sua vida foi transformada pela obra regeneradora do Santo Espírito, é que você passa a ser uma pessoa confessional com sua vida, você produz fruto com sua boca, você confessa a Jesus Cristo, mesmo que isso custe sua vida.